Com os decretos que vigoram no estado e no município proibindo a realização de cultos e reuniões religiosas como forma de evitar o aglomerado de pessoas, medida tomada como forma de prevenção ao novo coronavírus, as igrejas tiveram que mudar a forma de levar a palavra de Deus. Se em um dia normal de culto essas cadeiras costumam ser ocupadas por fiéis, desta vez o cenário é diferente, elas estão vazias. Mas aqui nesta igreja a palavra de Deus continua sendo levada, desta vez por meio de plataformas online. Diante da situação, primeiramente a gente se sujeitou às autoridades, tanto que é um tocante bíblico, devido aos cuidados também, para não haver a propagação do Covid-19. A gente adotou as medidas de manter os cultos online, ao vivo, via Facebook e demais redes sociais, porque o grande fundamento é não deixar a mensagem parar. E os membros, não só apenas os membros locais, mas num todo, a mensagem deve ser propagada e não interrompida, devido ao que tem acontecido. E essas lives estão acontecendo em quais dias e em quais horários? As lives estão acontecendo todas as quinta-feiras, às 20h e aos domingos, às 19h30. E durante a semana, a gente também está postando, data é indefinida, mas o endereço está no Facebook, no meu Facebook, é Arthur100h.machado7. E também no YouTube, no meu canal YouTube, é Pastor Arthur Machado. Então, está procedendo dessa forma. Pastor, muda alguma coisa no culto ou vocês conseguem aí manter ele na íntegra ou está fazendo alguns ajustes? Então, mudou algumas coisas, por exemplo, o Ministério de Louvor, até por conta da aglomeração de pessoas, a gente está evitando estar agrupados em um só local. Então, está bem reduzido na escala daqueles que estão ali no bom andamento do culto, tocante aos levitas, ao Ministério de Louvor, ao pessoal que faz ali a direção do culto. Então, foi minimizado essa questão das pessoas, foi realmente feita essa adaptação, não no tocante à redução de pessoas. Mas o culto em si, a palavra, ela está sendo propagada até numa escala, digamos, de alcance maior. A última que eu estive vendo, o último culto, teve um alcance de quase 400 pessoas. Então, assim, a gente tem um número de membros de aproximadamente 35 pessoas. Diante desse cenário que o país e o mundo vivencia, o pastor Arthur deixa uma palavra de fortalecimento e fé. É uma mensagem rápida e uma mensagem muito profunda ao nosso coração. Romanos capítulo 8, a partir do verso 35, diz assim, Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Verso 37, Romanos 8. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Verso 38, porque eu estou bem certo de que nem o amor, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, e nem as coisas presentes do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, a nossa segurança, ela está no amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. E o interessante é que o apóstolo Paulo fala, nem a angústia presente, nem a angústia por vir, não é esse vírus que tem se espalhado que vai nos separar do amor e do cuidado de Deus. Que a gente tenha a nossa esperança, a nossa confiança no Deus poderoso, que rege todas as coisas. O teólogo e pastor da Igreja de Viver em Cristo, Alessandro Júnior, também vem fazendo transmissões nas plataformas digitais. Uma forma que encontrou de oferecer estudos bíblicos. Bom, a gente tem desenvolvido um trabalho que eu intitulei de Bíblia eficaz. E a gente já tinha colocado alguns vídeos neste intuito de levar a palavra para as pessoas através da internet, ou seja, à distância, mesmo sem estar lá, estando lá. E quando a gente passou a ter essas orientações de restrição, principalmente de aglomerado de pessoas, as igrejas hoje, por menor que elas sejam, no mínimo, ela vai ter de 25 a 30 pessoas. E isso acaba, então, indo contra as orientações que hoje estão sendo repassadas pelas autoridades. Se nós formos observar, em Romanos, no capítulo 13, biblicamente falando, nós estamos sujeitos às autoridades, porque não há nenhuma autoridade que não provém de Deus. Orientados pela Bíblia, também em Levítico, que quem instituiu a quarentena foi o próprio Deus, quando disse que aquele que estivesse com um problema, uma doença, seria colocado à parte. Só retornaria ao convívio das pessoas do Arraial, quando ele estivesse curado. Então, visualizando tudo isso biblicamente, o que nós encontramos? A solução para que as pessoas continuassem sendo assistidas, pela palavra, pelo conforto de estar acompanhando um sacerdote, um padre, um pastor, enfim, aquele que ministra a palavra, através da internet. E com essa situação de estarmos reclusos, mais pessoas vão estar em casa. Não somente aqueles adeptos da fé cristã, mas pessoas que são curiosas e interessadas num conteúdo desta natureza. Então, a gente conseguiu unir o útil ao agradável. Nós conseguimos manter aqueles que já estavam acompanhando a caminhada da fé, através da palavra de Deus, alcançando outras pessoas que também têm uma curiosidade de entender um pouco mais da Bíblia. Eu sei que alguns pastores estão trabalhando os cultos através da internet, isso é uma atitude louvável, obedecendo e ao mesmo tempo continuam pregando a palavra. E a modalidade com que eu faço tem o mesmo intuito, que é de estar explicando algumas partes da Bíblia e aproveitando esse momento em que a maioria das pessoas vão estar em casa. Só aproveitando e fazendo um pequeno apêndice aqui, em algumas colocações que alguns pastores colocaram a nível nacional, que nós temos o direito de cultuar, as igrejas têm que estar abertas. Eu concordo que realmente as igrejas têm que estar abertas. Porém, aquilo que a Bíblia prega e fala a respeito de perseguição, a fé, a limitação, ainda não é esse momento. Nós não estamos tendo a nossa fé confrontada, o direito de ministrar, o direito de pregar. O que foi feito foi apenas uma orientação para que evitasse a proliferação deste vírus. Ou seja, então nós temos o direito de cultuar, normalmente, só que dessa vez com uma modalidade diferente. Então, não estamos tendo a nossa fé afrontada em momento nenhum. E os pastores que têm esse entendimento bíblico sabem que não foi isso que aconteceu e estão transmitindo seus cultos e alcançando o seu objetivo, talvez até com maior eficácia hoje e alcançando mais pessoas do que num culto propriamente dito normal. Pastor Alessandro, nessas transmissões do senhor, elas continuam no mesmo ritmo? Aumentou? Mudou alguma coisa? Não, com certeza elas aumentaram, porque normalmente a gente estava soltando vídeos esporádicos em determinados assuntos que as pessoas pediam ou conversavam com a gente, a gente pegava e jogava esse assunto no ar. Até porque, no caso, as minhas transmissões têm o objetivo de trazer a Bíblia com a maior eficácia, que eu sempre falo. Livre das interpretações da teologia moderna, vamos dizer assim. É a Bíblia por ela mesma. Então, acabou se intensificando sim. Como eu tenho mais oportunidades agora de um público maior, estamos diariamente não só transmitindo, como também publicando novos vídeos. Como as pessoas podem ter acesso a essas publicações? Bom, a gente tem o canal Espaço Bíblia Eficaz, onde a gente pega todos os vídeos gravados e alguns estudos que estão lá sendo disponibilizados. A maioria do que está lá de conteúdo são lives, porque a gente se sente um pouco mais tranquilo para estar conversando com as pessoas, interage com quem está ali acompanhando no chat. E através do meu Facebook, que é por onde as lives estão acontecendo. O Facebook está aparecendo aí, é só clicar nesse nick, procurar por esse nome, por esse nickname, nesse nome, enfim, por essa thumb aí, como o pessoal fala. E acessar lá e chamar a gente para ser amigo. Já está chegando nos 5 mil, daqui a um dia não posso ter mais, vou criar uma página. Mas para continuar divulgando o Evangelho, divulgando a palavra, de uma maneira bem simples e bem fácil. Eu tive agora um depoimento de uma pessoa que estava acompanhando, que tinha gostado do formato, nunca tinha acompanhado. Mas gostou de um formato com palavreado, com linguajar, bem simplificado. A Bíblia às vezes possui algumas palavras muito técnicas e complicadas e fora de época. Algumas palavras bem antigas e acaba tirando um pouco do entendimento. Então esse é o nosso objetivo.